Samba de roda É céu, é terra, é mar São os marinhos que vêm nas ondas do mar É céu, é terra, é mar São os marinhos que vêm nas ondas do mar Tirou! Ai, desceu! Sou eu, sou eu que vem lá Sou eu bem-vindo que vem lá De coberto de luto que vem lá De fumando charuto que vem lá A cancela bateu que vem lá Barcodeiro sou eu que vem lá Sou eu, sou eu que vem lá De sonho bem-vindo que vem lá De coberto de luto que vem lá E fumando charuto que vem lá A cancela bateu que vem lá Barcodeiro sou eu que vem lá Eu não vou na sua casa Minha comadre Pra você não ir na punha Minha comadre Você tem a boca grande Minha comadre Vai comer minha farinha Até você Minha comadre falou de mim Minha comadre eu não falei Minha comadre falou que eu vi Minha comadre até você Minha comadre falou que eu vi Minha comadre eu não falei Minha comadre falou que eu vi Eita que zamba gostoso Eu sou pequeno homenagem Pra todos os marinheiros Que zamba gostoso Música É hora de vir trabalhar O marinho É hora É hora de vir trabalhar É céu, é terra, é mar Sonhos marinhos que vêm nas ondas do mar É céu, é terra, é mar Sonhos marinhos que vêm nas ondas do mar Demais Bahia! Samba comigo! Samba, Bahia! Pequeno homenagem a todos os marinhos A todos vocês, capoeiristas A todos vocês, o axé Reserva a cultura da nossa Bahia A todos os cantores, compositores, poetas Pra você, muito agir! Muito agir! Samba de rosa! Samba de rosa! A todos os cantores, compositores, poetas E se mesmo, se mesmo, se mesmo Tudo nasceu de brincadeira Nas sorriras da ilusão Veio no vento sem destino Amor menino Fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixa eu marcar o seu sorriso E não me deixa de descer E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Me leva, oh vento Me leva pra ela Me leva Me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu te abraço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Oh vento Me leva pra ela Me leva Me leva Me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu passo de tudo no mundo Pra não te perder Tudo nasceu de brincadeira Nas sorriras da ilusão Da ilusão Veio no vento sem destino Amor menino Amor menino Fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso E não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso E me tirou do paraíso Sem um sentido pra me perder Me leva Oh vento Me leva pra ela Me leva Me faz a ficar junto dela É desse amor que eu preciso Eu passo de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Me leva Oh vento Me leva pra ela Me leva Me faz a ficar junto dela É desse amor É desse amor que eu preciso É desse amor que eu preciso É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu passo de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Me leva Oh vento Me leva pra ela Me leva Me faz a ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Preciso e não posso esquecer Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Oh vento Me leva pra ela Me leva Me leva Me leva Me faz a ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu passo de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Epa, que linda O sol Ai de brilhar mais uma vez A luz Ai de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno Novamente É O juízo final A história Do bem e do mal Quero Ter olhos pra ver A maldade Desaparecer É Do juízo final A história Do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol O sol Ai de brilhar mais uma vez Na luz Ai de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Ai se chover O que é queimada a semente O amor O que é queimado Tomara queimado Tomara queimado Tomara meu Deus Tomar Só deixo meu caririm O último pau de arara Só deixo meu caririm O último pau de arara Enquanto a minha vaguina Tiver o couro e foço E puder com o chocalho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui E Deus do céu me ajuda Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu caririm O último pau de arara O último pau de arara Só deixo meu caririm O último pau de arara Só deixe o meu carinho Fute o palco Bate na palminha Isso é sombra de roda da Bahia, meu irmão Desce, 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 desce Desce até o chão Bate na palminha Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanto diferente sem teu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se teus desejos já não me procuram mais Se na verdade Pra você já não sou ninguém De coração Eu só queria Que você fosse feliz Tudo consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me azuleiro Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha E chorar E chorar pra aprender Como esquecer Você De coração Eu só queria Que você fosse feliz Que você fosse feliz Todo consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me azuleiro Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha E chorar pra aprender Como esquecer Você Mas vai embora Antes que a dor Baixo que mais meu coração Baixo que mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelho E me ajoelho Implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Como esquecer Você Você Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha E chorar pra aprender E chorar pra aprender Como esquecer Você 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 Eu me aguento Eu me aguento Eu me aguento Eu me aguento E agora eu sei O amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Feito aquilo que alguém nos viu Um momento de prazer Hoje é amor Tudo bem Eu sei que um dia vai ir Tudo bem Você ainda tem que encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez E aí Chora, busso um pouco, sei que você vai me procurar Com as mesmas conversas que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos viu No momento de um momento de prazer Você vai me procurar Você vai me procurar Com as mesmas conversas que um dia me fez Alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a malice da vida que vem para o bem E aí Você vai me procurar E aí 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 Decidi não ver que baixeste não e já acabei Sem frente ao mal agindo assim Era me salvar o teu coração É que em cada experiência Já aprendi uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Que a sua vida pode encontrar Quem te ame com toda força e ardor Assim o clube irá arrar Tem que lutar, tem que lutar Não se abater Só se entregar a quem te merecer Não me mudando e me vendendo É como um ditado de rir O meu conselho é pra te ver feliz Decidi não ver que baixeste não e já acabei Em frente ao mal agindo assim Era me salvar o teu coração É que em cada experiência Já aprendi uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Se em sua vida pode encontrar Quem te ame com toda força e ardor Assim o clube irá arramado Tem que lutar, tem que lutar Não se abater É como um ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Tem que lutar, tem que lutar Não se abater Só se entregar É como um ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Tem que lutar, tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem veneno É como um ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz 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 Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir voar calando da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração, coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Pois a vez não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Por alguém que me ama De verdade Destino Destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Tenha pena de mim Eu também não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Por alguém que me ama De verdade Oh, insensato Oh, insensato Destino pra quê Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir voar calando E conseguir voar calando da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração, coração Destino Desprezado e magoado Desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Tenha pena de mim Tenha pena de mim Veja bem Veja bem Não mereço sofrer Quer apenas um dia poder Viver numa de felicidade Por alguém que me ama De verdade Destino Destino O que fazes assim tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Por alguém que me ama De verdade Por alguém que me ama De verdade Por alguém que me ama De verdade Por alguém que me ama De verdade